O depoimento de hoje durou cerca de seis horas com a enfermeira que coordenava a vacinação no país. Franciele Fancinato não está mais na gestão do Ministério da Saúde e disse que saiu por questões pessoais e que a politização das vacinas fez ela desistir do cargo. Questionada pelos senadores sobre a demora da campanha a funcionar, ela disse que para um programa de vacinação ter sucesso é simples. É necessário ter vacinas e ter campanha publicitária efetiva e que infelizmente não teve nenhum dos dois. Franciele disse ainda que quando tem todas as evidências favoráveis mostrando a eficácia, qualquer pessoa que fale contrário vai trazer dúvidas à população. Então, há necessidade de ter uma comunicação única, seja de qualquer cidadão de qualquer escalão. Ela relatou que houve muita pressão para a inclusão e mudanças nos grupos prioritários e que isso dificultou a campanha. Franciele Fancinato não é mais investigada pela comissão. Renan Calheiros, relator da CPI, disse que retirou o nome da ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização em função dos fatos esclarecidos durante a reunião. A doutora Franciele hoje traz uma contribuição fundamental a essa comissão parlamentar de inquérito e que não deixa dúvidas, senhor relator e senhora presidente. Quem é que não tem vez nesse governo? São técnicos dessa natureza. Técnicos que defendem a ciência, técnicos que defendem a vacina, técnicos que defendem o uso de máscara. As medidas adequadas deveriam ter sido adotadas desde o início do enfrentamento da pandemia. O senador Eduardo Girão parabenizou a cúpula da CPI pelo tratamento respeitoso e equilibrado a depoente, que, segundo ele, deveria ser para todas as pessoas. O senador Humberto Costa afirmou que o caso envolvendo as negociações para a compra da vacina Covaxin tirou a credibilidade do governo. Segundo ele, o governo defendia adquirir vacinas não só após a liberação da Anvisa, mas não obedeceu o mesmo critério nas negociações com a vacina indiana. O senador também chamou atenção para a rapidez da negociação. Na sua fala, a ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização também fez um apelo à população brasileira para que não deixe de tomar a segunda dose da vacina. E disse que todas as gestantes devem ser imunizadas contra a covid sem medo. Sobre a voz de prisão dada ao depoente de ontem, Roberto Dias, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou pelas redes sociais que não vai anular a decisão de Omar Aziz. E não há divergências com as Forças Armadas. Sobre o episódio, os senadores também disseram que não investigam instituições. Estão investigando pessoas. Obrigado.